Oi, meu nome é Luilene e eu vou falar um pouquinho do resumo e da introdução do nosso trabalho. É através dos brinquedos e brincadeiras que as crianças começam a desenvolver as suas capacidades. E o lúdico, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. É por meio das atividades lúdicas que despertam o interesse da criança em aprender. Essas brincadeiras, atividades, facilitam a participação do aluno de um modo mais descontraído. E desse modo, todos se sentem mais acolhidos. O lúdico, ele faz a criança se sentir mais à vontade de fazer as coisas. Então, por isso, é importante a ludicidade na educação infantil. É fundamental. Boa noite, meu nome é Luana. Eu vou falar um pouquinho da fundamentação teórica do nosso trabalho. E nós colocamos que os jogos e brincadeiras, eles são recursos pedagógicos, né? Muitos expressivos. E no contexto cultural, é uma atividade livre. Alegre, que engloba uma significação. E através dos mesmos, a criança aprende a respeito a regras e favorece a autonomia da criança. Enfatizando que nas brincadeiras ultrapassamos a realidade. Transformando através da imaginação. Então, a criança, ela cria os próprios cenários, né? E na brincadeira. O lúdico é apresentado como um dos métodos que mais auxiliam para envolver os alunos nas atividades. Pois a brincadeira são meios em que a criança exprime seu sentimento. Ela está ligada à criança. Enquanto se divertem, as crianças aprendem. Se conhecem, descobrem o mundo à sua volta. E em sala, auxilia no processo, né? O lúdico, os jogos e as brincadeiras. Em sala, auxilia no processo de ensino-aprendizagem. Como também no desenvolvimento de habilidades que favorecem a aprendizagem a partir da imaginação. Do pensamento, da criatividade da criança e da interpretação. E o meu nome é Amanda. E eu vou falar um pouquinho, uma forma resumida da importância do lúdico em sala de aula. Se trabalhar o lúdico em sala de aula, vai muito além de você ter as aulas legais e atrativas, né? Isso trabalha muito o desenvolvimento da criança. Porque ela vai estar aprendendo, brincando. Que é a maneira com que eles gostam, né? Então, vai ser de uma maneira natural, vai ser de uma maneira tranquila, saudável, né? Ao invés de se trabalhar somente em cima dos livros, com impressões. Trazer jogos de tabuleiros, trazer contação de história. E além disso tudo, né? De deixar a aula muito mais tranquila e feliz, vai estar ajudando a desenvolver, né? De uma maneira mais saudável, o cognitivo, a lateralidade, a coordenação motora, o intelecto. Então, é só ganhos, né? Ganhos para o educador que está querendo transmitir isso da melhor forma possível e vai conseguir da melhor forma possível. E também para quem está recebendo, né? Que vai estar aprendendo de uma maneira divertida e tranquila também. Olá, meu nome é Poliana e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a parte do trabalho que eu fiz, que foi os resultados e discussões. Então, gente, ali é sobre o desenvolvimento do lúdico, né? O quanto ele é importante na vida da criança. E assim, um ponto que eu vejo é que a criança aprenda sem cobrança dos métodos comuns que é ensinado, né? E assim, um ponto positivo que eu acho é os jogos. Onde a criança vai aprender com facilidade, vai entrar aquela dinâmica, né? E então, vai ajudar na parte física e mental também da criança. E é pelo aprendizado, né? Que a criança vai possibilitar e entre o aluno e o professor, tudo que eles vão desenvolver juntos nessa jornada. Então, eu acredito que o lúdico é uma parte bem importante, né? Para o desenvolvimento aí da criança. Olá, eu sou a aluna Ana Patrícia. Vou falar aqui um pouco sobre as nossas conclusões. Vou ler aqui uma pequena parte no final que fala. Conclui-se que as atividades lúdicas são veículos de aprendizagens e práticas de vivências colaborativas para a construção da vida da criança, para a educação e formação geral do educando, ensinar a pensar, a criar, a conquistar sua própria autonomia e ser feliz. Então, a ludicidade, ela é primordial na infância, né? Ela é em que deve ser vivenciada não só como uma mera distração, mas também com a finalidade de ampliar suas potencialidades, né? Pois o conhecimento, ele é construído por meio de suas interações e das trocas com o meio ao longo da vida. Então, conclui-se que o lúdico, ele auxilia tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento pessoal e desenvolve o indivíduo como um todo, além de tornar as aulas mais dinâmicas e leve para os alunos, né? E essas são as nossas referências. E obrigada. Boa noite, meu nome é Luana e eu vou falar um pouquinho da fundamentação teórica do nosso trabalho. e nós colocamos que os jogos e brincadeiras, eles são recursos pedagógicos, né? Muitos expressivos e no contexto cultural é uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação e através dos mesmos a criança aprende a respeito das regras e favorece a autonomia da criança. Enfatizando que nas brincadeiras ultrapassamos a realidade, transformando através da imaginação. Então, a criança, ela cria os próprios cenários, né? E na brincadeira. O lúdico é apresentado como um dos métodos que mais auxiliam para envolver os alunos nas atividades, pois a brincadeira são meios em que a criança exprime seu sentimento, ela está ligada à criança. Enquanto se divertem, as crianças aprendem, se conhecem, descobrem o mundo à sua volta. E em sala, auxilia no processo, né? O lúdico, os jogos e as brincadeiras, em sala, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, como também no desenvolvimento de habilidades que favorecem a aprendizagem a partir da imaginação, do pensamento, da criatividade da criança e da interpretação. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouquinho, uma forma resumida da importância do lúdico em sala de aula. Se trabalhar o lúdico em sala de aula, vai muito além de você ter as aulas legais e atrativas, né? E isso trabalha muito o desenvolvimento da criança, porque ela vai estar aprendendo, brincando, que é a maneira com que eles gostam, né? Então, vai ser de uma maneira natural, vai ser de uma maneira tranquila, saudável, né? Ao invés de se trabalhar somente em cima dos livros, com impressões, trazer jogos de tabuleiros, trazer contação de história. E além disso tudo, né? De deixar a aula muito mais tranquila e feliz, vai estar ajudando a desenvolver, né? De uma maneira mais saudável, o cognitivo, a lateralidade, a coordenação motora, o intelecto. Então, é só ganhos, né? Ganhos pro educador que tá querendo transmitir isso da melhor forma possível e vai conseguir da melhor forma possível. E também pra quem tá recebendo, né? Que vai tá aprendendo de uma maneira divertida e tranquila também. Olá, meu nome é Poliana e eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a parte do trabalho que eu fiz, que foi os resultados e discussões. Então, gente, ali é sobre o desenvolvimento do lúdico, né? O quanto ele é importante na vida da criança. E assim, um ponto que eu vejo é que a criança aprenda sem cobrança dos métodos comuns que é ensinado, né? E assim, um ponto positivo que eu acho é os jogos, onde a criança vai aprender com facilidade, vai entrar aquela dinâmica, né? E então, vai ajudar na parte física e mental também da criança. E é pelo aprendizado, né? Que a criança vai possibilitar e entre o aluno e o professor, tudo que eles vão desenvolver juntos nessa jornada. Então, eu acredito que o lúdico é uma parte bem importante, né? Pra... Pro desenvolvimento aí da criança. Olá, eu sou a aluna Ana Patrícia. Vou falar aqui um pouco sobre as nossas conclusões. Vou ler aqui uma pequena parte no final que fala. Conclui-se que as atividades lúdicas são veículos de aprendizagens e práticas de vivências colaborativas para a construção da vida da criança. Para a educação e formação geral do educando, ensinar a pensar, a criar, a conquistar sua própria autonomia e ser feliz. Então, a ludicidade, ela é primordial na infância, né? Ela é em que deve ser vivenciada não só como uma mera distração, mas também com a finalidade de ampliar suas potencialidades, né? Pois o conhecimento, ele é construído por meio de suas interações e das trocas com o meio ao longo da vida. Então, conclui-se que o lúdico, ele auxilia tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento pessoal e desenvolve, né, o indivíduo como um todo, além de tornar as aulas mais dinâmicas e leve para os alunos, né? E essas são as nossas referências. E, obrigada! É através dos brinquedos e brincadeiras que as crianças começam a desenvolver as suas capacidades. E o lúdico, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. É por meio das atividades lúdicas que desperta o interesse da criança em aprender. Essas brincadeiras, atividades, facilitam a participação do aluno de um modo mais descontraído. E desse modo, todos se sentem mais acolhidos. O lúdico, ele faz a criança se sentir mais à vontade de fazer as coisas. Então, por isso, é importante a ludicidade na educação infantil. É fundamental. Oi, meu nome é Luilene e eu vou falar um pouquinho do resumo e da introdução do nosso trabalho.